Como é a rotina de um policial militar? 5 pontos negativos. Fala pessoal, eu sou André Mício Queiroz e hoje eu vou falar com vocês como é a rotina de um policial militar, o lado que não gosto. Muitos reclamam que eu só falo coisas boas da polícia e não falo alguns pontos negativos. Mas hoje eu vou falar algumas coisas negativas do serviço policial. Então se você quer saber tudo sobre a rotina policial, a pior coisa eu vou deixar para o final. Então fica comigo, roda aí. Pessoal, eu vou citar aqui as coisas que eu particularmente não gosto. Isso não quer dizer que você não deve entrar na polícia por causa disso. E isso também não quer dizer que eu não estou adaptado a isso. Isso não é nenhuma coisa assim. Simplesmente eu não gosto, mas eu convivo com aquilo ali tranquilamente. E isso não é motivo nem para você deixar de entrar, nem para as pessoas que já estão na PM sair por causa desses motivos. Simplesmente eu não gosto dos pontos que eu vou abordar aqui e isso é uma opinião pessoal minha. O primeiro ponto negativo que eu vou falar com vocês é que a gente fica muito tempo na delegacia. Você pode falar, já sou André, você não é policial militar porque você fica muito tempo na delegacia. Porque quando a gente pega qualquer coisa, um TCO, você fica ali em média de 2 a 4 horas, dependendo do horário. Se for uma ocorrência muito complicada, você vai ficar ali para mais de 6 horas. Isso vamos dizer que você chega ali de 11 horas da noite. Então você vai, se for uma ocorrência muito complicada, vai ficar ouvindo todo mundo, ouvindo as partes, assinando papéis e você fica ali contando o material que você aprendeu. Então você fica ali praticamente umas 6 horas, 4 horas para 6 horas. Então isso é algo muito chato. É extremamente desconfortável ficar esse tempo todo dentro de uma delegacia. Não que isso seja culpa dos policiais civis ou que eles fazem isso porque eles querem. Não, porque o sistema é lento. A burocracia do país é muito lenta. Por exemplo, você pegar uma briga de vizinho com som alto. Aí você chega lá, já tem uma fila de viatura. E você entra naquela fila enquanto ele vai fazendo os B.O.s de todo mundo até chegar no seu. Aí vai ouvir você, aí vai ouvir as partes, aí vai aprender, fazer... Enfim, essa é uma parte muito chata que eu não gosto. Outro ponto que eu não gosto é que 90% das ocorrências que você vai atender não é de assalto, não é de ladrão, não é de boca de fumo, não é traficante, não é nada disso. 90% dessas ocorrências vão ser briga de vizinho, briga de bêbado em bar e briga de casais. Então, essas são as ocorrências mais chatas. Vou explicar por quê. Briga de vizinho, às vezes, é por uma besteira, por um cachorro que tá latindo, por um galo. E você perde de patrulhar, perde muito tempo. E até que essa não é muito complicada não. Mas briga de bar, eu já passei por umas. Inclusive, eu tava na base e ao lado da base tem uma briga de bar. E o bar lotado e o cara com a faca saiu esfaqueando todo mundo. A gente teve que prender o cara. Prendemos o cara ali. E a ocorrência mais complicada dessas três é briga de casais. Por quê? Briga de casal em geral. Porque geralmente, ou algum vizinho liga, ou a própria vítima liga. E quando você chega lá, a vítima não quer levar pra delegacia. O cara da porta manda logo você tomar naquele lugar. Você, vendo, você tem que tomar alguma atitude porque você não pode deixar ele bater nela. Quando você vai prender ele, ela vem pra cima de você também. Então, é uma ocorrência, lógico, que na maioria das vezes é assim. Inclusive, tem várias imagens aí do policial chegando pra intervir nessas brigas e ter que tomar atitudes drásticas. Essas ocorrências são complicadas porque, geralmente, a vítima não quer representar. Ela desiste ou na porta da delegacia, por mais que você tente convencer ela, olha, ele vai fazer isso de novo, ele vai brigar de novo com você. Ou ela chama só pra, geralmente, ela com pena do pai, porque é o pai das crianças e ele vai ser preso e ela vai ficar sem comer, vai ficar sem serviço. As crianças não vêem mais o pai, ela chama só pra viatura vir pra frente da casa e dar um susto no marido, entre aspas, pra ver se ele para com aquela agressão. Então, existem essas possibilidades. Você ser chamado pra dar um susto, você ser chamado pra deter ele quando ele tá ali na iminência do ataque, né? E aí, às vezes, ela fica contra você, já aconteceu, é arrombar a casa pra salvar a mulher. A mulher em perigo de vida, quando chegar na delegacia, ela falar que nada aconteceu pro delegado. E a gente entende que são vários fatores envolvidos, mas são ocorrências que, geralmente, dão corrigedoria. Bá, briga de vizinho, ocorrências com bêbados, são as mais complicadas. Porque eles não lhe atendem, eles não têm medo de arma, eles não têm razão nenhuma, eles não têm medo de nada. Então, eles vão pra cima de você mesmo, joga pé de viatura. São as ocorrências mais complicadas e eu, particularmente, não gosto de atender esse tipo de ocorrência. Prefiro ir pra um assalto em andamento do que ir pra essas três ocorrências. O terceiro ponto negativo é ir para audiências dos presos na folga. Todo policial, quando você prende alguém, você é testemunha. Então, na sua folga ou de serviço, geralmente, dá o azar de você na folga, você é intimado a comparecer à audiência. Já aconteceu daí pra audiência e a namorada do preso bater foto minha de longe. Eu vi que ela tava batendo foto porque eu tinha prendido ela, prendido o namorado dela. E isso é muito complicado. Eu não sei, a justiça é tão burra que ela expõe o policial nesse nível, né? Você fica na mesma sala, você fica no mesmo ambiente. Na hora do depoimento, você depõe na frente dele, você já prendeu ele. Enfim, é um pouco complicado. E, inclusive, policiais já morreram indo pra esse tipo de audiência. O problema todo, que eu mais odeio nesse tipo de audiência, é que o juiz pode cancelar essas audiências. Ele pode faltar, ele pode fazer o que ele quiser. Mas se o policial faltar à audiência, ele responde. Vem um processo pra ele, vem... Enfim, é complicadíssimo. Às vezes você não pode ir, às vezes você tem um compromisso, mas tem que deixar pra ir pra essa audiência. O quarto ponto que eu não gosto são as datas festivas. Carnaval, São João, Réveillon, Natal. Esses eventos que reúnem milhares de pessoas. Por exemplo, carnaval pra o policial é um inferno. Porque o policial, ele é obrigado a ir trabalhar, né? Ele recebe um extra, mas ele é obrigado. Ele não pode faltar a escala extra. Ele vai trabalhar no de serviço dele, mas vai trabalhar na extra. Raramente você, mas recruta... Seu dia vai cair no Natal, no dia 24, no dia 25, no dia 30, no dia 31. A não ser que você trabalhe com o mais antigo. Então, já aconteceu. Ele tá de folga dia 31, mas tá de serviço dia 1 e ter que ir trabalhar. Um som da molecha é um pouco complicado. Esse serviço em épocas festivas. E você sempre perde esses momentos festivos. Que era pra você estar com sua família. Eu, particularmente, não gosto de carnaval. Não gosto de... Então, você fica ali em pé. Aqui tem o carnaval fora de época. Que era na rua, né? Com os tríos elétricos. Amigo, era um saco. Roubava uma arma de policial. Naquela multidão, empurrava. Quando você via, o policial tava sem arma. Você levava latada de... Lata de cerveja jogava na sua cabeça. Brigas. Enfim, carnaval é um inferno pro policial trabalhar. Final de ano até que é mais tranquilo. Natal também. São João também. Mas carnaval é um pouco complicado. Eu não gosto de trabalhar nessas festas. E eu acho isso um ponto extremamente negativo que eu não gosto. E o quinto ponto é a parte mais... Essa é a que eu odeio de verdade. Que é o trabalho noturno. Quando eu entrei na PM, a gente trabalhava em turnos. Então, era um turno de dia de 12 horas. Então, eu trabalhava de 8 da manhã a 8 da noite. Folgava outro dia. Por exemplo, eu ia sair hoje de 8 horas da noite, né? E ia estar amanhã de 8 horas da noite. Então, no dia que eu ia trabalhar à noite, quando a gente trabalhava em turno, eu dormia a tarde toda. E eu trabalhava a noite toda tranquilamente. Porque eu trabalhava descansado. Mas, mas... Mudou pra 24 horas. Então, motorista. Eu sempre fui motorista. No final, foi que eu botei um requerimento pra ser patrulheiro. Então, motorista, ele sofre no trabalho 24 horas. Quando você pega um comandante que ele quer rodar as 24 horas pelo pé, fica quase impossível. Ah, porque você é mole. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. Porque você é Nutella. Porque você não tem perfil. Enfim. Galera, ninguém consegue ficar acordado 24 horas. E aí, você tem que fazer uso energético. Você tem que fazer... Inclusive, eu acho que o serviço 24 horas, ele deveria ser abolido das polícias brasileiras. Deveria ter serviço de turnos. É muito mais viável para o policial. Então, em alguns estados, são 12 por 36. Você trabalha 12 horas e folga 36. Mas aqui era 12 por 24, 12 por 48. Era um turno meio quebrado, né? E à noite, eu tinha muito sono. A área que eu trabalhava tinha muitas ocorrências. Então, não dava nem para tirar um cochilo em algumas horas. Tinha comandantes que eu trabalhava, que quando a gente ia fazer o QNF, que a gente chama que é tomar um banho, escovar os dentes, fazer higiene pessoal, eu fazia mais rápido que todo mundo e eu ia tirar ali aquele cochilo. Então, naquela meia hora ali, naquele intervalo, que eles estavam se trocando ali no QNF, geralmente é depois da janta ou depois de almoço. A gente tem uma pausa. Depois da janta, a gente tem outra. Então, esses momentos, eu tiro para tirar um cochilo. Quando não dá, quando tem alguma ocorrência que você fica preso na rua, às vezes não dá tempo de almoçar, eu sofro muito. Eu tenho medo de... Já aconteceu de policial bater, e teve um dia que aqui uma facção criminosa começou a tocar fogo em ônibus e foi 24 horas. Quando foi 5 e meia da manhã, a gente na avenida aqui, eu dei uma cochilada, o tenente me acordou. Então, é bastante complicado o trabalho noturno. Eu sou uma pessoa que fico mal-humorado. Eu... Minha imunidade baixa, eu adoeço. No outro dia, eu durmo o dia todinho. Eu quis ter uma rotina no outro dia, mas não deu certo. Fiquei muito agressivo, fiquei muito chateado. Então, essa é a parte que eu mais odeio, é o trabalho 24 horas, a parte da noite. Mas depois, eu fui me adaptando, fui me acostumando. No começo, era até mais fácil, mas depois de um tempo, você vai cansando. Passei 8 anos e meio na viatura diária, então chega uma hora que você vai ficando muito cansado, e você não consegue mais ter aquele gás que você tinha no começo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreva no canal e deixa aqui sua dica de vídeo, o vídeo que você quer, aquilo que você quer que eu fale sobre a rotina policial, sobre a vida policial. E se você quer passar no concurso da PM, tem meu curso aqui, que é o curso que mais aprova na PM. Com esse curso aqui, você vai aprender a estudar da maneira correta e a identificar os assuntos mais cobrados em todas as polícias. Um abraço, fiquem com Deus.